O nazismo é um movimento de direita porque a maioria dos judeus ortodoxos são os primeiros que foram mortos pelos nazistas entre o povo judeu eles normalmente eles votam pela direita deixa eu explicar para vocês qual é a história aqui todo mundo sabe quem criou o capitalismo capitalismo foi criado por um cara que se chamava Adam Smith todo mundo sabe quem criou o socialismo né Karl Marx mas quem criou fascismo e o que é fascismo bom eu vou responder para vocês porque eu tenho certeza que no Brasil vocês não vão aprender isso o cara que criou o fascismo o nome dele era gentil gentil foi um dos mais famosos a pensadores socialistas no começo do século 20 na Itália as ideias dele foram tão fortes que um partido foi criado por um cara que chamava Mussolini baseado nas ideias dele qual é a ideia deles o comunismo é a ideia de que todo mundo tem que ter a mesma coisa mas é uma ideia internacionalista que o comunismo tem que tomar o mundo inteiro então divide as pessoas em classes sociais e é mais fácil para você conquistar fascismo foi uma evolução disso eles tiveram a ideia que não só a gente tem que se dividir as pessoas em socialismo mas a gente tem que dividir em países porque porque se você é membro do governo você pode fazer negócios e se você não é você não pode é como é na China hoje por sinal então essa foi a ideia do fascismo uma evolução dessa ideia foi na Alemanha quando eles criaram um partido que se chamava national socialismo que é exatamente a ideia de gentile que era de que você tem um país aí você tem é uma como se fosse uma família como ele descreve e aí você tem problema com as outras famílias que são os outros países você invade toma tudo deles e divide pelas famílias que você tem e se você é parte do governo você acaba ficando rico nesse processo que é um processo socialista que é exatamente o que acontece na China hoje exatamente o que acontece tem um filme famoso que conta essa história se chama Schindler's List mas isso não é ensinado no Brasil no Brasil é ensinado que todos esses são movimentos de extrema direita eu não vejo ideias de extrema direita eu vejo ideias de extrema esquerda esses são os meus cinco minutos aqui de informação para vocês eu estou aqui dirigindo na minha vizinhança então eu vou mostrar vou virar a câmera aqui e eu vou te mostrar um prédio que foi construído por um brasileiro esse prédio é um apartamento por andar e na pré-construção ele custava 7 milhões de dólares pelo primeiro andar olhando para a rua hoje vai ser muito difícil você encontrar um apartamento custo lá por menos de provavelmente a 13 a 15 milhões esse prédio aqui na esquina E aí